E aí, gurizada do YouTube, chico bacanizado, gurizada medonha Ô gurizada, deixa eu falar pra vocês Esse conjuntão aqui, uma G380, 2009, da Ferenda Nova, né, da quadrada 2009, cabalão trucado, esse de trem, 2014, guerra original Agora eu vou botar mais as rodas de alumínio, tudo aqui atrás Quem não quiser ele alto, ganha, pode levar ele original Resultado pra loteira federal, tubarão usado de ouro É tudo na plataforma, que daí a velhinha, minha mulher, vai explicar Obrigado por tudo, é o quinto caminhão que eu tô fazendo Eu sou grata a muitos de vocês, tá bom, gurizada do YouTube Do YouTube e do Instagram, pela confiança que vocês têm por mim aí Deus nos abençoe, tá bom, o resultado é a loteira federal Olha aí a velhinha que sabe falar os negócios pra acessar e falar aí, velhinha Pra acessar o link, vocês entram na descrição, abre a descrição aí E acessa o link pra participando, tá, gente? A gente tá no link, já vai direto a plataforma, já pra vocês comprarem Quem tiver dúvida, se não souber, comprar pela plataforma Obrigado por tudo, com Deus, com os olhos tebrançados de ouro O que você acha que você tem? Ei, pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday, no I don't think you're here to stay No, I don't think you're here to stay So tell me what you want, tell me how you wanna Tell me all the reasons that you're running away I don't think you're here to stay No, I don't think you're here to stay No, no, no I just wanna be with you I just wanna be with you Yeah I just wanna be with you Yeah, I just wanna be with you Baby, don't hurt me Don't hurt me No more What is love? Baby, don't hurt me Don't hurt me No more No more Hey, guys, we're in the Tubarãozado, right? We're in the Hordão, right? Hordão How is it? How is it? It's the Hordão Blythe 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 F4000 F4000 What's going on? Blythe Blythe Deus abençoe, tamo junto aí, Grisado. Então tá, né, Guzado, do YouTube. Vamos atrapalhar o cara da Quatro Pato passar aqui. Temos aqui que veio agora da Meccano Juninho, né, eu mandei revisar chicote, mandei olhar a unidade, toda a coisinha do caminhão, né, Guzado. Vinte e oitão, lá tá o chão, o cachorro no V-Drive, ó, aí ó, tá o chão corredor, ó, vinte e oitão no Petruc, já tá agora pra venda, Guzado, só você chamar o Serrotinho, o Miltinho, filéu, caminhãozão, prontinho, tudo por dentro, ó, Davizão, Davizão, o Miltinho, ó, vai tacarrão, hein, filéu, da Davizão, vai tacarrão, ó, vinte e oitão, ó, prontinho, né, som, tudinho, né, Guzado, pro Miltinho pronto, né, olha que C3 é o mais lindo, né, é bonito, tá, C3, eu acho, é louco, eu acho muito lindo, né, Guzado, ó, se não é mais bonito, tá bonito. É, ele dois mil giros Sendo daí por hora Só é trocado Só a caixa É só a caixa Diferencialzinho original 1041 Mas já tá bom, mais do que isso aí Já tá bom, não precisa, digamos Já fica só o ouro Galera dos nove e chão Bota aqui em túnel, né, Zé? Tô lá no bichão Aí, ó Não sei se é bom É bonzinho, né, velho? Ó, ó 120, ó, puxemos a cesta Vai, puxemos a cestona Vai embora, Zé? 120, anda de boa Saindo um pouquinho do verde, ó Preciso mais, né, Zé? Porra ar e tudo, né, Davi? Aqui, ó É, aí, ó, porra ar e já, ó Chega e chega Esse caminhão já foi vendido Alguns não sabem aí no telefone Só chamar 28, eu não me trunca Eu vou filmar pro lado de fora Não sei, não filma ainda Tá bom, gurizada Já firma aí pra vocês Então, ó, já vou mostrar o que vai nesse vídeo do YouTube, né O do cargo Ô, gurizada Aqui, ó E daí Já temos tirando a cera Que eu já tinha feito a homenagem ao Sergipano, né Sergipano, tudo no Nordeste, lá O Bicudo, Caceira Fiz do estilo deles, né, cara Esse estilo na cera é o estilo deles Não adianta, entendeu? Não adianta, é o estilo deles Essa é a realidade O estilão, vocês sabem Eu fiz lameira Eu fiz a calceira E era já do estilo deles Que eu tinha comprado esse caminhão lá em cima Lá em Itabaiana Final Daí agora Já fiz tudo a homenagem A turma do Sergipano A turma do Nordeste Pra tudo eles lá E agora eu vou fazer uma homenagenzinha Do nosso povo lá O estilo do nosso povo lá do Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Santa Catarina e Paraná Do Paraná pra baixo Paraná pra baixo Que vai o nosso estilozinho, né O estiluzão Em 3590 Nós tínhamos de 620 Um azul, um preto Em 3590 Vermelho era original Não, 517 Daí agora Temos começando a tirar a cera E o seu latinho E o seu latinho Dá um E aí, gurizada Beleza, jóia ou não? É nóis, tubarãozada Vamos que Começou em todos aí É, já encobtei Eu entrei em 3590 Temos pulindo todo ele agora Aqui, ó Temos pulindo todo o bicudão É Temos pulindo todo aqui, ó Agora nós vamos fazer o nosso O nosso estilo, né, gurizada? Já abaixei um pouco a frente dele Né, que o povo O nosso povo Do sul, né Paraná Sabe o que ele gosta E o final É o nosso estilo agora Tá bom? O que eu quero mostrar pra vocês Todo estilo é bonito Né Que nem eu tinha o sonho De fazer o estilão Lá do Sergipe Graças ao bom Deus Nossa senhora aparecida Consegui, né Comprar um caminhão lá É somente agradecer A todos vocês Do YouTube, né Que sem vocês Eu não ia ter conseguido Comprar o caminhãozinho lá Só tenho de agradecer O B3zão de vocês Tá aí Né, tubarãozada Ô, gurizada E o Ô, o Davi Estava com a gurizada Do YouTube Tava com saudade aí Só dar um ok Aqui pra gurizada É, o Davi só tá aqui Que agora tá fazendo o motor Tá fazendo o motor Da Da pezinha E semana que a gente Vai ficar pronto E o Davi Pau de novo Davi, tá na coeririnha Então, né, gurizada E daí E agora Eu vou fazer O 16h20 O nosso coisão Nosso Nosso estilo Tá bom, tubarãozada De ouro Vamos que vamos Que vamos se virando Que eu vou mostrar o carro Que eu vou mostrar pra vocês Temos com esse bigodão Como é que é teu nome aí, patrão João Paulo João Paulo Vem aqui, periquitão E o teu, periquita Sandro Sandro Então, tu é essa Ribeirão Preto E tu é lá de São da Catarina Gurizada, Deus abençoe Então, daí, gurizada E agora eu vou mostrar O Fordão Pra vocês O Fordão É um Fordão Acho que é 2008 2009 Se não me engano 24, 28 No Bitruxão Eu vou virar aqui Pra mostrar pra vocês Valeu Falou Vai com Deus na senhorinha Então, tá, avisado 28 No Bitruxão Vou filmar Pra vocês Por dentro Calceria nova Calceria zona nova No bichão Quem quiser É só chamar O Cerrotinho E o Miltinho Tá bom Tu vai dar Ela é gabinada No documento Top line Essa é a top line Todo forrado Tudo, tudo Forrado Desmontada inteira Gabina inteira Montada inteira Todo forrado Os bancos Tudo em couro Tudo em couro Maleiro Som Prontinho Negra Som Então, seria nova Lá do Príncipe Essa aí eu coloquei O Príncipe Em Mafra Seria zero Molejinha Autorinha Boa pra trabalhar Mesmo assim Tem que andar fugido Que isso aí Tá bem fora do emeto Só pra vocês Terem uma noção Que eu não minto nada Né Guzada Entendeu Isso aqui tá bem fora do emeto Se a polícia pegar Já aprende Só pra vocês Terem uma noção Tá bem fora do emeto Muitos falam Tem emeto Tem Mas tá tudo errado Que adianta Tendo documento Tá tudo errado Mas em final Tá bom Tubarãozada Tá aí Quem quiser Só chama o Serrotinho E o Miltinho E pode ir Negociar o vinte e oitão Terminei agora Vem lá do Juninho agora Mandei revisar chicote Mandei olhar bico Coisa o caminhão Vem lá do Juninho agora Santo Antônio de Posse Onde que eu faço serviço Também lá nele Tá bom Tubarãozada Deus que usa aí Obrigadão por tudo aí Tubarãozada Sou muito grato A todos vocês aí Do fundo do meu coração Vocês sabem Que eu sou muito grato A todos vocês Do fundo do meu coração Obrigado por tudo Obrigado pelo carinho Entendeu Vocês tem por mim aí Sou muito grato A vocês Sou muito grato Ao Youtube Entendeu Tubarãozada E sou muito grato A vocês aí Que me seguem do Youtube Nossa Se não fosse vocês Eu não ia ter aquele caminhãozinho Pra eu vender Então eu vendo o caminhãozinho Vou lá com o outro Que Deus nosso Senhor Aparecida Vai ainda Abençoando a todos nós Tá bom Tubarãozada Muito grato mesmo A todos vocês E O Youtube Nossa Um por um de vocês aí Obrigado de coração mesmo Que Deus nosso Senhor Aparecida Abençoe sempre Sempre Com vocês aí Tá bom Tubarãozada De ouro Ah daí eu também Logo já tô terminando O Mercedão também Daí tem pra vender Mas conforme eu vou terminando Eu vou mostrando pra vocês Tá bom Luizada Obrigado mesmo de coração Para conferir mercadorias e disponíveis Entre em contato Serrotinho 60 e 1 9 8 3 1 8 1 0 3 1 Emiltinho 19 9 8 2 8 7 6 0 4 9 Curizada Já cheguei aqui Na TVG TVG Caminhões Livre Vela São Paulo Só vocês procurarem Os caras Caminhões Essa aqui era 34 Que eu tinha negociado Daí Eles também tem Chapeação Esse aí Chapeação E daí Eu trouxe aqui As portas Não tava regulando E vi um banho inteiro Na Gabinha Entendeu? Na venda 34 Aqui um banho inteiro Pronto Eu vou levar um monte de coisa De um banho inteiro É só vocês chamar A potência também Fazer uns negocinho De chapeação E quem quiser caminhão Aqui na TVG também Entre nisso Tem o que vocês quiserem De caminhão Três partos Cavalo pra sábio Tem de frente Tem de tudo Se vocês quiserem Só chamar A TVG Caminhão Que eu sou Pra lá Que eu já parece Caramba Que eu Tava muito Com o serviço Graças a Deus Nesse aí Agora Eu tô indo lá Com o senhor Calma Pra levar Pro seu família Tem de tudo 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 Que Deus Que eu não Enche de bom Só o ano Periquitão Como é que tá Caminhão O outro é um Um graçadinho Rapaz do céu Não tô acreditando Não podemos parar Não, né Periquitão Eee Periquitão Raspando as piernas Periquitão Olha o Zado Dita aí Com a tona Como é que tá ficando Mandei Formar todinha Olha lá Não que precisava Precisava Pra falar bem A verdade É o Zado Mas daí Não adianta Que ela fazer um Um pouquinho Daí faz outro Eu mandei Fazer inteira Ela Fazer inteira A cabine dela Fazer inteira A cabine dela O chassis Fez tudo inteiro O chassis Roda Tudo Mudar A Bete Fala que ela é Uma linda É Aí ó Dita doido Ó Bete Mudão mandou um abraço Pra tu Ó Bete E ó Daí o Zado Daí trouxe O Atego Ficou pronto O Ategão Ficou pronto Deixa eu mostrar Pra vocês Ó Daí agora Vou fazer a estofaria Do Vou fazer a estofaria Da Da Mulona O Ategão Que eu tava fazendo Aqui Aqui na Na estofaria Nossos amigos Tudo bem Pera No lindo e belo Botorantinha Aí que lindo Jacarezão Nossa O Mudo Vai Vai coisar Que o O pai dele Tem uma sim Sabe O pai dele faleceu Nossa Vai ter uma história Vai que linda Ó Mudo Vem aqui Dá uma olhada Ali Dá uma olhada Tu vai ver Que coisa É mais linda Meu Deus do céu Ó Zara Deixa eu mostrar pra vocês Como é que ficou A minha ficou Vou levar A Tegão Agora Pra Passar Com massa Nossa Ficou lindo Hein Olha Hum Cileu Bichão Vai Carvalho Homem Como é que aconteceu Como é que é teu nome Periquita É Igor Rapaz Cabelo Não tô nem acreditando Cara Cê é louco Igor Ó o Igor Tuvarão de ouro Daqui mesmo Tá Igor Tô 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 de presente Mas tá perdido O que aqui Eu Ah Aqui no motocicleto Eu vou viajar Com meu pai Ali agora cedo Aí eu vi no seu Instagram Que você tava vindo pra cá Ah tá Aí não acabou as entregas Falei não Eu tenho que ir pra lá Pelo amor de Deus Só o ouro Só o ouro da cabra Aí eu venho correndo No pau da pega Ele deixou aqui agora Na beirada E foi lá carregar Ah tá Graças a Deus Na hora que ele voltar ali Ele vai pegar eu aqui Ah ainda bem Como é que é o nome do teu pai É Batatinha Batatinha Rapaz É coro Tubarão Poderão Vamos trabalhar bem Novisado Obrigado Ai Não matou Não matou Não matou Ai Ficou top Então você abençoe Vamos fazer uma mulona agora Hein Olha aqui O jacaruzão Tá fazendo Olha 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 o painel Desse caminhão Olha o painel Desse caminhão Nossa Aqui tá tão sujo Olha só Olha qual é Uma linda brisada Olha 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 Jacarezão Que trio Jacarezão O que foi malino Fazendo aqui Não Que não pega No estofador Mas fizemos Muito linda Tem nem o que falar Você tá doido O tubarão O tubarão é de Aqui de coisa De nada Ah Pedade Como é que é o nome dele Ivan Ivan Parabéns Deus abençoe Top Fazendo Esse afegazão Também Bonito Afegazão Ah Esse é o cara Da revenda Que faz Bonito Afegazão Top Você tá doido Tchau